E aí, tudo beleza? Este é o nosso terceiro vídeo sobre curiosidades de Resident Evil. O primeiro ataque foi realizado no trem Eclipse Express da Umbrella, que transportava funcionários pelas montanhas Arkley para o centro de treinamento executivo. No ataque foram utilizadas sanguessugas mutantes que obedeciam ordens de um ser semelhante ao cientista James Marcos quando jovem. O cientista James Marcos realizava experiências com o vírus progênito e sanguessugas, o que resultou na criação do T-vírus. Quando James Marcos foi traído e assassinado, a sanguessuga rainha tomou posse do seu cadáver e das suas últimas memórias. Esta criatura decidiu se vingar e contaminou o centro de treinamento. O modelo T-02 do projeto Tarent foi o protótipo definitivo desta arma bio-orgânica. O Tarent possuía grande força física e agilidade. O Wesker pretendia coletar informações entre um possível combate do Tarent e a equipe Starrs e vender o projeto para uma empresa rival da Umbrella. O Nosferatu foi o resultado de uma experiência fracassada feita em Alexander Ashford pelos seus próprios filhos, Alfred e Alexian. Rebecca Chambers foi a única sobrevivente da equipe Bravo após os acontecimentos no centro de treinamento da Umbrella. E é isso aí. Espero que você tenha gostado sobre mais um vídeo de curiosidades da saga de Resident Evil. Peço que deixe aí sua opinião nos comentários. Você sabia, por exemplo, da origem do Nosferatu? Peço que você não esqueça de deixar o seu like também. E se você é novo por aqui, peço que se inscreva neste canal. Então, falou! Tchau! 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 Tchau!